Manhã de terça-feira e nós do Comando Policial estamos aqui na rua Jaqueline Ferra, aqui no bairro Flamboianos. Informações que a Polícia Militar acabou encontrando os suspeitos de ter matado o pai no último final de semana aqui em Porto Velho. Vamos deslocar agora para o homicídio para constatar se realmente foi, se confere com o elemento que praticou esse crime de homicídio. A princípio a tia dele que teria localizado ele aqui em uma vila de apartamento que acabou acionando a Polícia Militar. Com certeza, mais uma vez a ajuda da população para a gente concretizar esse crime aí. E a nossa equipe vai se deslocar também para a Delegacia de Homicídio, lá sim a gente vai poder constatar realmente em relação às palavras do policial militar que está conduzindo o suspeito, que até então foi identificado sendo o Fran Jones Walker-Cicote, de 20 anos de idade. Nós vamos conversar aqui com o Fran Jones. Fran Jones, por que tu matou teu pai lá? Não matei meu pai não, pô. É o principal suspeito, as pessoas estão te falando, estão falando que é você, o que é que aconteceu aí? Não, não matei meu pai, não fui nem em casa, pô, ainda. É? Mas tu estava sabendo que ele estava morto? Não, não. Ninguém te falou? Ninguém me falou, não. Durante esse período que você estava escondido lá no apartamento, o que você estava fazendo? Cheguei lá ainda agora, na hora que você... Ó, cheguei lá, demorou um tempão, aí vocês vieram. Demorou um pouco, aí vocês vieram. Mas a tua tia estava afirmando que é você que teria sido o principal suspeito desse crime que aconteceu aí, que acabou vestimando teu pai? Não, não fui eu. Tá com a consciência tranquila? Tô tranquilo, tranquilo mesmo. Foi eu, não. No momento da ação policial, tentou alguma reação de fuga? Não, não, o pai bem, tá aí, ó. É? Tá aí, tá certo. O Fernando Jones foi trazido aqui para a delegacia de homicídio, através de uma viatura da Polícia Militar do 5º Batalhão. A Polícia Militar veio fazer a constatação em relação ao mandado de prisão preventiva contra esse rapaz aí, que até então é o principal suspeito de ter matado o pai no último final de semana na Avenida Pau Ferro, lá no bairro Castanheira, área sul de Porto Velho. A gente fez todo o possível de conseguir prender ele, tá entendendo? Só que não conseguimos, ali perto de casa, ali. Eu procurei ajuda, todo o tempo, desde quando eu soube que ele andava usando droga com oito anos de idade. Ele tentou me estrupar, isso aí não jogava você na televisão, não. É mesmo, né? Tá? O teu filho aqui? Meu próprio filho, tá bom? Drogado, porque o pai dele dava dinheiro, ele ficava ameaçando o pai dele, o pai dele dava dinheiro, ele ia lá comprar droga. Eu cheguei na cansada, no termo de fazer o serviço lá, quando eu sentava um pouquinho para assistir o noticiário, ele tentou por duas vezes. Vocês puderam acompanhar o depoimento desta mãe que, desesperado, já tentou internar o filho por diversas vezes, mas sem sucesso. Todas as vezes que ele ficava internado, ele acabava fugindo do internato para poder se livrar do mundo das drogas. Infelizmente, ele acabou cometendo esse crime de homicídio contra o próprio pai, o senhor Rosário Sicote, de 79 anos de idade, no último final de semana, na Avenida Pau Ferro, no bairro Castanheira, área sul de Porto Velho. Após o confeccionamento deste boletim de ocorrência, ele ficará à disposição da Justiça. Com a imagem de Edinaldo Quequer e o apoio técnico de Fernandes, Cleiton Silva, para o Comando Policial.